Olá internautas conectados no DMTV, estamos de volta com o DM Entrevista e hoje para falar da primeira mostra olhar consciente que é voltada para a decoração de ambientes corporativos, no caso office ou escritório como é mais conhecido aqui para o bom português. Esse evento teve início no dia 28 de janeiro agora e vai até o dia 18 de março, o próximo dia 18. E recebendo para um bate-papo, para falar sobre esse evento, sobre essa mostra que ocorre aqui em Goiânia, nós recebemos o presidente da Consciente Construtora, o senhor Ilésio Inácio Ferreira. Seja bem-vindo ao DM Entrevista, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, muito obrigado. Uma oportunidade muito boa de estar aqui com vocês, gostaria de convidar aí a seu público para visitar essa amostra que vale a pena. Ela é bastante diferente de tudo que se viu por aí, quer dizer, ela é inédita porque ela trata de ambientes corporativos, ela é voltada para esses ambientes de trabalho. E quando a gente fala em ambiente de trabalho, pressupõe-se um escritório com mesinhas, sentados, e hoje não é nada disso. Esses jovens empresários, empreendedores que surgem principalmente, também os empresários tradicionais, se preocupam muito com o ambiente de trabalho, em criar uma atmosfera ali agradável, atualizada, com utilização daquilo que tem de mais moderno. E essa amostra traz exatamente isso. Eu quero saber o seguinte, qual que é o objetivo principal dessa obra, quem que é o público-alvo deste evento? Na verdade, nós estamos recebendo lá o público de maneira em geral, temos visitações desde pessoas realmente interessadas em buscar soluções para os seus ambientes de trabalho, buscar contato com aqueles profissionais que trabalham nessa área, saber daquilo que está ofertado no mercado, mas também temos de maneira geral a população como um todo, porque ela é uma amostra de decoração com ambientes bem diferenciados e que desperta as pessoas para conhecer aquilo que tem de mais moderno no momento. Então, vai desde estudantes universitários, nós temos recebendo lá constantemente estudantes, jornalistas, o público da comunicação de maneira geral, porque é alguma coisa realmente de diferente que está acontecendo, e principalmente os jovens que estão pensando ainda em ter o seu ambiente de trabalho. Como é que surgiu essa necessidade de fazer este evento e por que fazer este evento? Bom, a Consciente Construtora já realizou a amostra ambiental de decoração, nós fizemos quatro edições, foi um sucesso, um espetáculo de público aqui em Goiânia, e sempre nós éramos cobrados pelos arquitetos, principalmente por quem participou dessa outra amostra, quando é que vai voltar, quando é que vai voltar. E nós agora, depois do lançamento do Nexus Shop Business, falamos por que não criar aí uma amostra para atender esse momento hoje, que, por incrível que pareça, nossa economia hoje, onde tem essa intranquilidade financeira, não vamos falar crise, que é a palavra ruim, é um ambiente que está nascendo muitas empresas. E essas empresas, quando nascem, principalmente quando nascem, as pessoas se preocupam muito com o aspecto do seu ambiente de trabalho. Então, por que não fazer uma amostra nesse momento, voltado para esse público? E foi daí que surgiu a amostra Olhar Consciente. E atingiu em cheio, e é exatamente esse público que está lá nos visitando hoje. Olha só, tem umas fotos aí sobre os ambientes, eu vou pedir para o nosso produtor André colocar para a gente aí, e aí o senhor vai falando um pouco sobre essas fotos. Nós temos aí um dos ambientes, o senhor falava que são 16 ambientes que o evento preparou para quem for lá prestigiar o evento. É, exatamente. Então, nós vimos agora há pouco, ele é uma sala de reuniões, que é uma coisa muito importante no ambiente de negócio. Nós temos aí a sala dos médicos, a sala do blogueiro, tem lá a sala da desembargadora. São vários ambientes de vários profissionais. A gente procurou criar, dar uma oportunidade para que os arquitetos mostrassem a maior gama possível de ambientes de trabalho, desde o dentista e assim por diante. Certo. A gente vai vendo aí outras imagens, então, muito importante aí para quem deseja construir o seu empreendimento, o seu estabelecimento. Só um dado aí, então, para quem não sabe. Então, em 2015 foram mais de 90 mil empresas estabelecidas aqui em Goiás, em especial aqui em Goiânia. Então, você que é um desses empreendedores aí, pode então aí pegar essa sugestão, ir ao evento, sentir um pouco do clima dessa decoração para que você possa criar o seu ambiente. Eu acho que é muito importante a pessoa ter a oportunidade de vivenciar isso mesmo, experienciar estar num ambiente de trabalho naquele formato. Então, além de poder ter contato com os profissionais arquitetos, design, decoradores, que trabalham voltado para essa atividade. Lá no espaço vai ter algo, um ambiente preparado para os estudantes, os universitários da área. Eu queria saber como é que vai funcionar esse ambiente lá no dia do evento. É, não. Tem ambiente lá também criado pelos estudantes. E nós temos levado, dado a oportunidade lá para receber os estudantes universitários, exatamente para eles experienciarem esse ambiente de trabalho. E hoje, inclusive, é um dos públicos que o Nexus Shop Business procura atingir, é exatamente esse estudante, para que a hora que o empreendimento foi entregue em 2020, ele já tenha o seu local de trabalho preparado para recebê-lo. Então, o local também, para quem for, você é estudante, você é universitário, é uma chance também de você vivenciar também no mercado de trabalho, no caso, para quem é da arquitetura, tanto de design, mas também quanto da área da qual o senhor faz parte, que é da engenharia civil também. É, não. De todas as áreas, né. Advogado, de todo mundo. E exatamente por seu empreendimento, que vai ser entregue em 2020, a gente está vendendo essa ideia daquela conexão entre negócios, que é o conceito do Nexus Shop Business, para ele estar situado em cima de um shopping. Imagina a tranquilidade, o bem-estar, a segurança que é de você ter o seu escritório em cima de um shopping center, no centro da cidade. E, além disso, a facilidade negocial que a gente cria, porque é um empreendimento que tem um prazo longo de entrega. Ah, certo. Então, essa aí é uma boa oportunidade. Então, para você que quer aí melhorar aí o seu empreendimento, para você que quer, por exemplo, aí que vai montar o seu consultório, como ele mesmo citou aqui alguns exemplos, o dermatologista, advogados, promotores e daí por diante. Então, você não pode perder, então, essa é a primeira amostra, chamada Olhar Consciente, que ocorre aqui em Goiânia, um evento totalmente voltado aí para a decoração de ambientes corporativos. Eu queria que o senhor deixasse o endereço aí, o local, para quem quiser participar. O evento ocorre até 18 de março próximo agora. E já, de antemão, agradecer o senhor a sua vinda aqui ao DM Entrevista. Bom, o evento está acontecendo lá no Nexus Shop Business, que é na Avenida 85, esquina com a Avenida D. Ele está aberto todos os dias, exceto segunda-feira, das 15h às 22h. E a entrada dele é 2kg de alimento, ou R$ 15,00, sendo que toda essa bilheteria é voltada para entidades assistenciais. Acerto. DMTV é a sua TV na web. Nós voltamos a qualquer momento com os boletins diários, durante a nossa programação, e também com as entrevistas que ocorrerem ao longo do nosso dia. DMTV, a sua TV na web.